Salve, salve, tropinha! Iniciando mais um vídeo aqui no canal do Luke, certo? E dando uma atenção aqui no Discord do SEB, né, rapaziada? Na aba de sugestões, os membros aí do Discord dele, rapaziada, sempre postam as coisas tops aí a respeito do Rebaixas Elite Brasil, ideias que podem vir pro jogo, essas coisas e vamos dar uma atenção pro pessoal, rapaziada. Vamos ler aqui e vamos começar com o Dereck, rapaziada. Dereck colocou áudio TT RS 2021 e ia ficar top no Reb. Mano, essa áudio aqui, eu concordo também, pai. Nos carros premium aí, muita gente não vai concordar, porque é um carro super carro, né? A pessoa não quer ter super carro no jogo, mas eu acho que ficaria muito de malandro, rapaziada. Na aba de premium aí, certo? Top, rapaziada. O JP, sei lá o que aqui, rapaziada, de Serafão, sei lá, colocou o Clio, né, rapaziada? Com um somzão aí. Acho que, mano, acho que esse carro aí combina com o Reb, sim, rapaziada. É um carrinho da hora aí, que combinaria aí com o Rebaixas Elite Brasil, sim, rapaziada. Da hora. O Silva colocou o Ford Ranger, rapaziada. Ah, falta um Ranger no jogo, com certeza, pai. Com certeza, isso aqui é certeza, mano. Até agora, uma das melhores sugestões aí é esse Ford Ranger aí no jogo. Ia ficar muito de malandro, rapaziada. Essa Ranger aí no jogo, certo? O Silva colocou a Hilux 2019 ou 2021. Hilux também, rapaziada. É um outro carro que falta aí no Reb. Com certeza, vai ficar muito chave a Hilux Kona aí. De malandro, rapaziada. Você é louco. O próximo aqui, rapaziada, o Silva colocou o efeito sonoro da polícia. Né? Não vou ver, rapaziada. Porque, às vezes, pode dar direito autoral no vídeo do Luke aí, certo? Vou dar um like aqui. Depois o Luke vai dar uma olhada em off, rapaziada, certo? Porque vídeo assim pode dar direitos autorais. E o Luke se ferra aí, rapaziada. Dá, toma um xizinho aí do YouTube. O Switch, rapaziada, ele colocou mais opções de sons. Colorido com som normal, LED, luzes, diferenciadas, desenhos, nomes, mais realismo e mais complexo. O jogo é bem... O do jogo é bem simples. Mano, também concordo aí com o Switch, rapaziada. Sonzinho deboche, né, pai? Sonzinho de goiânia, né? Estilo goiânia aí. Isso é louco. Ia ficar de malandro, rapaziada. Ia ficar muito chave. O Maurício colocou a picape Corsa, rapaziada. Mano, e pior que combina com o jogo demais, rapaziada, essa picape Corsa, né? Combina muito, mano. Combina muito. Eu só não vou pôr essa foto aqui de thumb porque, se eu não me engano, já foi usado essa aqui. Não pode pôr, rapaziada, igual. Mas fica da hora, rapaziada. O Caio Gamer colocou a Trailblazer, rapaziada. Trailblazer é meu carro que já falei, que é muito de malandro também. Da hora, rapaziada. O Dereck colocou Lamborghini Urus e fica top no Reb. Mano, é muito top esse carro, é muito bonito. Só que não sei se, mano, ficaria no perfil do Reb, rapaziada. Deixa nos comentários se você acha que esse carro ficaria no perfilzinho do Reb. O Eliseu colocou poderia ter a skin da Polícia Militar de Minas Gerais pro Camaro e pra Toro e Mapageiro Dakar com a skin da Rotani Minas Gerais PM-MG. Rapaziada, top. Também esse tipo de skin, muito show, rapaziada, certo? Então é isso, tropinha. Vamos parando por aqui nesse vídeo aqui, certo? Amassa no like, rapaziada. Se inscreve aí no canal, certo? Se não tiver inscrito, ativa o sininho. Que ajuda demais, rapaziada. Pra vocês não perder nenhum vídeo. E é isso, tropinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo, família. É nóis.